Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu queria dizer o que eu vou fazer Eu falei que eu sou formada pecuária, o menino da pecuária Conta a ponta, o braço tem boiado, movimentando a parada Não é à toa que o bibi começa a cumprir de pecuária Eu não tenho carro importado, mas a raio no pé do ano Todo suja de barco, vai por no valor que tá o gado Quanto a Ferrari vem aqui nesse barco Os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão de palha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão de palha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão de palha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão de palha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária